Minha filha me processou alegando que eu queria tomar a casa dela. Eu tinha duas casas, uma foi o pai dela que deixou de herança e outra foi a herança dos meus pais. E como eu moro no interior e a casa que o pai dela deixou era na capital, eu deixei que ela ficasse lá porque ela fazia faculdade. Eu disse pra ela, fique lá dentro, pelo menos a casa não fica fechada e você não fica pagando aluguel. E aqui no interior as coisas são muito difíceis e tá certo. Tempo passou quando um dia chegou o oficial de justiça aqui em casa. Ela pediu, né, dizendo que a casa era dela e que era pra me passar pro nome dela porque a casa ainda tava no meu nome. Ela alegou, né, pro juiz que eu tava querendo ficar com a casa dela. E aí antes do dia da audiência eu peguei e fui lá no cartório, fui, conversei com o juiz, eu digo, olha, eu não quero problema com minha filha, pode passar a casa pro nome dela. Fui na casa dela, eu digo, não é a casa que você quer, minha filha, é a casa que você vai ter, não se preocupe. Não precisava você me botar em justiça, era simplesmente você ter conversado comigo que eu já tinha feito isso. Aí fui, passei a casa pro nome dela, gente, e ela se juntou com o cara, um mala, sem alça, daquele jeitinho, sabe, daquele jeito que ninguém nem quer ver. Tempo depois se juntou mais ele, vendeu a casa, ele dizendo que ia rodar de Uber, que ia comprar um carro, pegou, deixou ela por outro, largou um chuto no rabo dela. E ela chegou aqui me pedindo abrigo, ela com dois filhos pequenos. Muitas pessoas vão me julgar, mas mãe é mãe. E eu peguei e dei abrigo pra minha filha, só que eu disse a ela que agora aqui vai ser diferente, não vai ser nada como ela quer mais. Diga aí o que vocês fariam nessa situação.